Rapaziada, aqueles hacktizinhos selecionados pra gente curtir hoje, tá muito top. Deixa o like aí pra fortalecer a gente e bora pro vídeo. Sério, eu tô aqui no meio do mato, tô com muito medo, porque tipo assim, me falaram que aqui tem muito curupira. A gente tava até com um pouco de receio de vir pra cá, porque mano, sério, falaram que tá tendo muito ataque de saci. Me dá o cu. A coisa que mais tava me apavorando é que falaram que tinha muita mula sem cabeça. Mula sem cabeça do pau. Se eu tivesse nos jogos. Desculpa, desculpa, desculpa. É ignorante, velho. Quando você acha que era só um peido e tenta soltar de leve. Olha o tamanho da fila aqui na Apple pra pegar o iPhone 13 novo. Meu Deus do céu. Android! Os dois tá correndo 3 mil! Hoje é o primeiro dia da minha amiga trabalhando como sorveteira e vim apoiar ela. Eu quero um cartão grande, moça. Mista! Ai, vai dar merda que é vila. Marissa, visita! Ô, demitida. 45, 46, qual é, velho? Calça aí, ó. Eu, maquesco! Eu, depois de ir ao dentista, levar uma anestesia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu nariz... Meu nariz tá torto, tá muito... Que horrível, gente. Pelo amor de... Oi! Oi, o rosto do rosto do rosto! Ei, gurizada, hoje eu vou sair, ó. O pai tá muito estiloso. Hoje não tem a não pegar ninguém também, né? Ah, então eu acho que elas pararam no estilo. É, pararam na beleza, né? Não, tá, mas na piroca. Olha, eu vou ter que tirar esse teu free fire. Mas eu tô perdendo free fire. Prende aonde? Com o Mario. Com o Mario? Antes que eu montei trabalho. Amigo, deixa eu falar com você. Poderia me ajudar? Na verdade, eu vou ajudar um amigo meu, né? Ele tá vendendo frango. O quilo tá 10 reais. Olha isso, muito barato. O quilo, 10 reais. E já vem temperado, né? Desossado, temperado. É só divulgar, tá bom? Vou te mandar foto. Leonardo, larga de ser podre. Você acha que eu vou gastar o meu dinheiro? Não. Faz isso comigo, não. Ai, eu já não gosto de frango. Depois dessa? Quem é? Que nojo. Tão com fome? Olha o almoço aí. Eu tenho 30 segundos pra comer essa porra. Cara, faz ideia que não é também, né? Eu sou o cachorro pra comer essa porra aí, rapaz. Eu tava falando com o cachorro, porra. Olha o de vocês aqui, ó. Quem que é o Teló? O comedor de bezerro. Olha como é que o bicho fica bravo, não que você imita um bezerro, olha. Ô, Teló. Aqui. A entrevista pra nós aqui. Dá uma entrevista aqui. Nós estamos precisando de entrevista aqui. Aqui. É que o menino aqui, ó. Tá vendo lá o menino, não? Conversando ali com nós ali, os dois meninos. Ele mandou pra lá que é... É, bacana. É, grano. 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 E aí, ó. Quase que tá todo mundo caindo aqui, mano, ó. Ó, vi filmar aqui, ó. É diesel, mano. Oi, 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 oi. Como seria se o Mickey Mouse cantasse funk da MC Pedrinho? Não pode, criança! Não pode, Pedro e Vita voar em cima da rola. Ui! 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 Vua Puda! AAAAAA! Volkswagen. Das Auto. E minha irmã que quase mata o pose do rodo Enforcado E eu que esqueci que meu primo tinha feito uma cirurgia E eu que esqueci que meu primo tinha feito uma cirurgia no nariz Filha da puta Filha da puta Vem de boca no meu cu Vai tomar teu cu Não posso rir que dói pra porra Minha nariz seu filho da puta Vai me ver um áudio desse Vai tomar teu cu Nossa senhora Nossa senhora O maluco passou igual um lego Minha nariz seu filho da puta Minha nariz seu filho da puta Se inscreva no meu canal Vai me dar pra no meu canal